Você já pensou o que você faria se você fosse milionário? Pois é, a gente pensou nisso e a gente vai falar 6 coisas que a gente faria sendo milionários no Birkhaven. Mas se você pensou que a gente pularia de paraquedas e jogaria nosso dinheiro fora... Nem a pau! Mano, a gente fez coisas mais tops aqui no Birkhaven. E o primeiro que a gente vai fazer aqui é ir no mercado e comprar tudo que a gente quiser. Aê, galerinha! E pessoal, vai comentando aí o que vocês fariam, pessoal. Eu quero muito ler todos os comentários, galera. Tô curiosa, Nicole. Isso! Será que os inscritos fariam a mesma coisa que a gente vai fazer? Com certeza! Será? Todo mundo faria isso, gente. Tem uma coisa muito diferente que a gente vai fazer, gente. Opa! Meu Deus! Então, isso aqui não tava nos planos de ser milionária. Não, não. Vamos lá. Primeiramente, eu quero um sorvete. Gente, eu vou comprar mil sorvetes. Quero... Ah, já sei. Vou pegar dez. Mãe, você tá atrapalhando o dia das minhas compras. Ai, sério? Meu Deus! Doritos! Eu sempre quis comprar 30 Doritos. A gente pode montar um mercado em casa, né, Nicole? Comprei 30 Doritos. 30? Não, eu vou comprar 150 Doritos, galera. 150, beleza. Então, eu pego 150 pizzas. 150 pizzas? A gente vai engordar, né? Então, eu também. E coca? Já comprei coca. Meu Deus, eu sempre quis um milhão de chocolates. Gente! Eu vou comprar... É verdade, Nicole! 150 chocolates. É o meu sonho de comprar todo o chocolate do mundo, galera! A mãe não tem 150 chocolates aqui, então eu vou comprar 50. Ai, não acredito! Depois eu vou reclamar com eles aqui. É, cadê o gerente? É, eu quero falar com o gerente aqui que nem tá aqui. Banana. Não, banana não. Eu vou levar duas só. Tá bom. Meu Deus. Eu vou levar 10 cocas. 10? Não, leva mais. Leva mais. Tá, tá, tá. Leva 50 já. 50. Não, 50 e pouco. Leva, sei lá, umas 500 cocas, Nicole. Mas, mãe... Assim, é... A gente tem dinheiro, vai. A gente vai ficar pobre. Não vai ficar pobre, não. A gente vai engordar ali. Não vai não, Nicole. De tanta coca, de tanto Doritos, sorvete. Só, só... Só coisa que faz mal, né, gente? Só coisa que faz mal, gente. Mas, tudo bem... Por isso, eu tô levando uma banana. Tô feliz, pelo menos, né? Aham. A banana, duas bananas. Só isso, né? Pronto! Gastei. Meu Deus, mãe. Tudo, galera. Tá, me leva, me leva. Vai, vai. Ó, comprei tudo que eu queria no mercado. Ni, a primeira coisa que eu faria, gente... Agora, vamos pro segundo. Aê! Qual é o segundo? Eu sei! Comprar uma casa na praia! E vamos comprar... Nossa, mãe, não precisa me jogar no chão, assim. É que eu tô muito animada. Como se eu fosse um lixo. Não, vem cá, Nicole. E, pessoal, eu sou youtuber e a Nicole virou cantora, uma popstar, galera. Isso, olha só. Eu tô bem diferentona, né? Eu tô toda de rosa, na verdade. Você parece uma K-pop, Ni. Sim, é... Eu vou ser K-popper, gente. Você vai ser K-popper. Eu vou ser K-popper, assim, sabe? Ah, eu gostei, Nicole. Aham. Tá, agora você pega a casa. A casa mais cara, Nicole. A casa mais cara. Porque a gente tem muito dinheiro, galera. E tem que ser a mais bonita também, né? Tá. Não adianta ser cara e feia. É, é verdade, né? Ó, essa aqui é linda. Aham. Essa aqui é muito bonita, gente. Essa aqui é top. Gente, eu gosto de uma, Nicole, que é aquele prédio. Não sei se você vai pegar esse, né? Ah, aquele que parece hotel? É. Ah, essa é uma ótima ideia. Será que combina? Vamos lá. Ô, galera. Esse vale muitos milhões, pessoal. Essa aqui é gigante. Amei essa casa, Nicole. Essa é só nossa. Devia ser maior, né? Só nossa. A praia é só nossa. Devia ser maior. É porque eles estão construindo o maior, gente, que vai até lá o céu. Até lá o céu, né, gente? É. E a praia é só nossa, galera. E tá faltando uma coisa na nossa casa. Sabe o que é? O que é? Um helicóptero. Ah, não. Vamos pegar o helicóptero. Eu não acredito que não tá faltando. Terceira coisa que a gente compraria, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, galera. Helicóptero. Aê. Chegamos aqui na polícia. Aê. Vamos pedir pra polícia aqui pra pegar o helicóptero, né? Não, que pedir, Nicole. A gente é milionário. A gente não pede, não. A gente já chega comprando. Mostra, tô comprando. Mostra, tô comprando. Tchau. Aí o Alayme. Não, a gente tá comprando. Galera, isso é coisa de milionário, pessoal. Peraí. Não, não. Isso aqui tá horrível. Tá feio? Pronto. Agora sim. Vamos lá, cantora. Vamos lá, gente. Agora, o que a gente faria, Nicole? Vamos lá. Ir na casa, né? Colocar o helicóptero lá na casa. Ah, verdade. A gente vai colocar lá em cima. Como eu tirei a minha carteira de motorista, eu sei muito bem como colocar. Vai, 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 que eu não quero morrer milionária, Nicole. Eu também não quero morrer milionária, né? Aê. Pronto. Espera um pouquinho. Tá meio torto, não tá, não? Não, não. Aê, galera, deu certo. Aê, temos um helicóptero. Agora, Nicole, a gente vai ter que sair de novo. Porque tem uma coisa que a gente faria. Ah, tá. A Nicole não esperava. Descendo aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Ali, ó, chegamos. Não, mas a gente vai sair de helicóptero, Nicole. Ah, tá. Agora, como que eu vou pra aí? Eu vou sozinha. Mãe, me pega, me pega. Tá, peraí, Nicole. Fica parada. Opa, eu convidei você pra ser parte da casa. Oh, meu Deus. Mãe, essa aqui é a minha casa. Vai, vai, eu tô pulando. Vai, me pega, sai. Deixa, Nicole, não tá dando certo. Não, Ani. Vem, 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 vem. Pronto. Vai, sai. Sai. Ah, vamos lá, gente. Vamos. Mãe, por que a gente foi aqui, então? Eu demorei muito tempo. Pra fazer coisa de milionário, Nicole. Ah, meu Deus. É que eu sempre quis fazer isso, sabe? É. Agora, a gente faria o quê? Comprar roupas, galera. É claro. Isso assim, todo mundo faria isso. Sério, gente? Não sei. Todo mundo, gente. Não, eu acho que alguém não. Eu acho que alguém não compraria a roupa. Eu acho que a gente tá fazendo errado. Não, gente, isso é meio estranho, né? Tá. Chegamos. Chegamos. Ah, eu vou deixar assim mesmo. Pronto, vamos. Agora, muita roupa linda, comprei. Pronto, vamos. Não, já comprou? Já, já comprei. É que a Nicole não quer tirar a roupa? Não, gente, a minha roupa, ela é a maravilhosa, mais bonita de todas. Então, eu vou deixar essa roupa, mas eu vou comprar outras roupas, porque eu preciso, tipo, ir na piscina, ir pra praia. Ah, isso, galera. Verdade. É, a gente tem que comprar essas roupas, né, gente? Vamos lá. Isso, mas a gente faria isso se a gente fosse milionários, pessoal. Isso. Ó, já comprei as roupas. Mãe, mãe, vamos aproveitar e ir numa loja pra gente comprar celular, essas coisas. Ah, verdade, comprar o celular de última geração, pessoal. Isso, gente. O celular mais caro da loja, o mais top, o mais lindo. O mais... Uau! Assim, né, gente? Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Ei, estamos chegando. É aqui, ó. Essa loja aqui tem celular, computador, tem um monte de coisa, mãe. Ah, entendi, a gente comprou... Meu Deus, mãe. Mãe, eu piloto muito bem. Morri. Ai, meu Deus, gente. Pronto. Aí. Ah, o helicóptero caiu. Cadê o helicóptero? Ele sumiu. Ah, não. A gente pega depois. Então tá, vai. Cadê a loja de celulares, galera? Deixa eu lembrar onde que é, mãe. Ixi, eu não conheço nisso. Ah, tem o cinema ainda também. Aham. Ixi, você sumiu a loja de celular, galera? Na verdade, acho que nunca teve loja de celular. Sabe? Pera, eu acho que tinha, Nicole. Gente, eu acho que era aqui, Nicole. Será que tinha? Gente, comentem aí se tinha loja de celulares, porque eu acho que tinha, pessoal. Mas eu tenho aqui, ó. Consigo comprar pelo meu inventário. Eu também, galera. Compramos aqui. Comprei pelo meu inventário. Eu tenho um celular. De última geração. Um tablet. Aham. Uma câmera. Gente, precisava de tudo isso, Nicole? Um notebook. Não, mas se começou milenário, eu quero. Então tá, galera. E agora, pessoal, a gente vai comprar outra coisa. Sabe o que é, Nicole? O que? O carro mais caro da loja, pessoal. Vamos lá. Tem que ser o mais caro, Nhi. Tem que ser o mais caro. Mais caro, galera. Mais caro. Vamos lá na loja. Vamos. Onde é a loja de carros, Nhi? Não tem. Eu acho que não tem. Mas assim, a gente pode ir no posto. Ah, no posto. Gostei. A gente vai comprar carro no posto? É ali, ó. O posto é pra cá, galera. Vamos no posto. Anda logo, Nicole, porque eu não quero mais ficar andando a pé, hein? É, a gente tem que comprar um carro mais caro de todos. Tem que ser bonito também, né, gente? Já pensou? Tem que ser bonito. Ser o mais caro e o mais feio. Ele tem que ter TV. E não vai ser eu que vou dirigir. Porque enquanto eu vou ficar assistindo TV. Ah, e tem que ter o teto que abre, galera. É, claro que tem. Isso é a porta que abre meia torta também. Meia torta. Mãe, eu já tive uma ótima ideia pra carro. Que carro você comprou? Tem esse carro. Aham. Gente. Esse é magnífico. Deixa eu ver, Nicole. Uou, galera. Esse eu gostei. Mas tem esse aqui também, ó. Deixa eu ver, Nhi. Opa. Não, esse eu tenho. Eu peguei outro. Pera aí. Foi errado. Foi errado. Eu gostei desse aqui, Nicole. Ó. Ó, galera. E tem a limousine. Gente, tem três opções aqui, galera. Mas como eu sou diferente. Você é diferente? Sim, sou diferente. Você vai pegar o que, Nicole? Esse carro. Ó, eu gostei do seu, Nhi. O meu carro, como eu sou diferente, ele vai ter outra cor. Que cor? Hum, deixa eu pensar que cor, gente. Ele vai ser... Rosa. É, parece muito a Barbie, né? Com o carro rosa, gente. E galera... Ou eu deixo ele azul. A azul é mais chamativa. Ai, eu gostei do rosa, Nhi. O rosa? É, eu gostei, galera. É, né? Combina com o meu cabelo. Isso, tá combinando. Isso aqui é rosa choque, gente. É, rosa Barbie. Então... Não existe, mas eu tô inventando. É, rosa Barbie. Ó, galera. Eu comprei esse carro. Tá muito top. Muito milionária, galera. E a Nicole comprou esse rosa, que tá muito milionária também. Normalmente eu não uso muito rosa, mas como eu sou milionária, sou diferente e quero causar, eu vou usar um rosa no carro. Vamos! Agora sim, peraí, ó. Não, ainda não tá bom. Não tá bom? Eu vou colocar... O quê? A maior velocidade do mundo, a máxima. Gente, é verdade, Nicole. Nosso carro é muito veloz, né, galera? Ele é potente. Por que a gente não tá usando a potência? Uhul! Ué, mas o meu é merda, Nicole. Eu vou depender. O meu é merda. Aê! Gente... Agora, mãe, vamos pra onde? A última coisa que a gente faria. Sabe o que que é? Que? Ai, cansei daqui, Nicole. Ah, já sei. Viajar! Tô entediada. Vamos viajar! O que a gente pode fazer? Viajar? Pra onde? Vamos pro Japão? Japão? Pra China! Legal, vamos, vamos. Vamos, galerinha? Vamos pro Japão. Pro Japão? É, vamos pro Japão. Depois vamos pra Paris? Já sei, deixei. Depois a gente pode ir pra... Pro Canadá! Isso. Depois pra Itália? Ê, vamos. Vamos pegar um avião aqui, Nicole. Onde que é mesmo? É um aeroporto aqui, ó, Nhi. Cheguei! Já tô aqui. Calma, tô tentando lembrar onde o aeroporto... Aqui! Ah, ali! Verdade. Tô chegando, mãe, calma. Aham. Também que eu sei estacionar o meu carro certinho. Cheguei! Errou! Cheguei! Era pra bater ali, né? Mas eu não bateu. Não tem problema ali. Só quebrei o meu carro ali, gente. Ó, galerinha, vamos viajar. Pega a mala. Calma, mãe, mãe, pera. A gente tem que gravar esse momento, já que você é youtuber. Aí, ó, vai, me grava. Ah, a gente vai fazer... Eu vou fazer um vídeo pro meu YouTube. Fala, galerinha! Pera, eu não gravei, não. Ah, Nicole. Ah, você tem que gravar. Não, você tem que gravar. Verdade, verdade. Vai. Fala, galerinha! Hoje eu estou indo para o Canadá. Não, peraí, peraí. Eu não comecei a gravar. Não, a gente não tá indo pro Canadá, né? A gente tá indo pro Canadá ou não? Eu não comecei a gravar. Calma aí, ó. Calma, eu tô colocando filtro porque você é bem feia. Tem que colocar mais filtro. Olha a minha maquiagem! Tá, ó, vou começar assim, ó. Vai, pode falar, vai. Fala, galerinha! Hoje eu estou indo morar no Canadá, pessoal. Morar? É. A gente não tá indo morar? Mas a gente não tá indo pro Canadá. A gente tá indo pro Japão. Ah, então a gente vai pro Japão e depois eu vou... É porque tem tantos lugares que a gente já foi, né? Tá, peraí, vou começar de novo. Não, não, não. A gente vai perder a vida. Ô, YouTuber! Vem aqui, ô, YouTuber. Vem, ó. Fala, galerinha! Hoje eu estou indo para o Japão, pessoal. E hoje eu vou gastar todo o meu dinheiro, galera. Na verdade eu não vou gastar porque eu tenho dinheiro infinito, galera. É, é infinito. Então não vai dar muito certo. Peraí, eu preciso me gravar. Me grava, me grava. É porque eu tô muito bonita. Nossa, eu tô linda. Ai, mas que mulher metida. Ó, gente, eu tô maravilhosa. Oi, vamos lá, gente. Vamos! Ai, estamos chegando? Vamos, vamos. Estamos chegando no Japão. Gente, e é a primeira classe, galera. Essa é a primeira classe, por isso que não tem ninguém. É a classe mais rica aqui, galerinha. É a classe mais rica, gente. Ai, ó, vou gravar você jogando. Ô, o que você tá fazendo? Não joga dinheiro fora, né? Não, depois a gente pega. Ah, tá bom. Não se preocupe, não. Vou mexer no notebook. Ai, vamos esperar chegar. Tomara que chegue logo, né? Aham. Chegamos! Ai, finalmente chegamos. Uma nova cidade, um novo clima, novos dinheiros, novas pessoas. Eu tô tão animada. Novos dinheiros. Tá bom, né? Onde desce do avião eu esqueci, sabe? É aqui, ó. Aqui, ó. Não, aí a gente vai pular de paraquedas, louca. Ah, a gente vai pular? Ah, vamos. Ah, é aqui mesmo, tá certo. Ah, tá. Tá bom, vamos, vamos. Eu esqueci. Aê, chegamos. Olha. Galera. Esse é um carro parecido com o seu e o meu, né? Ué. O que é isso? Ué. Ai, será que o pessoal trouxe para a gente, Nicole? Ah, é verdade, mãe. Eu pedi para eles trazerem para a gente. Ah, tá explicado. Chegou mais rápido que a gente, né? É, eu liguei para ele. Então, né? Chegou mais rápido. É porque eu paguei 2 milhões. Nossa. E se eles não chegassem em um minuto. Nossa, ele cobrou barato, né? Se não chegassem em um minuto, sabe? Porque senão eu não ia pagar 2 milhões. Gente, chegamos no Japão. Olha só que cidade linda. Gostei, galerinha. Peraí, mãe. Você sabe japonês? Ah, então. Eu sei. Ixi. Eu sei falar arigatou. 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 Sayonara. É só isso que eu sei falar, gente. Galerinha, comentem aí. Comentem aí. O que vocês fariam se fossem milionários? Pessoal, eu quero muito saber, galerinha. Isso. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu super like mafinho e se inscrever aqui no canal. Isso aí, galerinha. Obrigada por assistir até aqui. Beijos. Beijo pra vocês.